O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Item 20 A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem do seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa sua existência que lhe cumpre e alcançar o mais alto grau das felicidades que a natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tenha guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da Terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures, moradas a mais favorecidas onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da Sagrada Luz. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindoras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. François-Nicolas Madeleine Cardeal Morlot Paris 1863 A CIDADEAL A CIDADEAL A CIDADEAL A CIDADEAL